Música Fala galera, beleza? Já tô bem já bem na área, trazendo mais um vídeo comentário pra vocês E hoje pessoal, tô trazendo pra vocês o meu primeiro gameplay ever aqui no canal, velho De sempre, de médico Galera, pra vocês terem uma noção, eu não sei como funciona É uma coisa triste de se falar, galera, mas eu quero começar esse vídeo falando sobre isso, tá? É uma coisa meio triste, meio chata, mas olha isso aqui, ó Ó, sabe o que isso quer dizer? Isso aqui são todas as armas de médico que eu não liberei Tá? Tá, gente, aqui tem grandes coisas, vamos ver de sniper Olha aqui, ó, tudo que eu não liberei Tá vendo? Ó, não liberei, tá vendo? Então, a gente vai jogar de médico a primeira vez E por que isso é triste? Vou explicar Battlefield 1, galera É o primeiro Battlefield da história Da história Que eu não liberei todas as armas de sniper, tá? É o primeiro Porque eu não tive vontade Até o Hardline, pra vocês terem uma noção Eu liberei tudo pra sniper E o Hardline e o Battlefield 1 São os únicos Battlefields da história Que eu não liberei todas as armas de todas as classes, tá? No Battlefield Seja lá qual for 2, 3, 4 Eu liberei, ó No 3, por exemplo, eu tenho tudo liberado pro jogo inteiro No 4 também eu tenho tudo liberado pro jogo inteiro Qualquer classe Vai, qualquer classe Qualquer mira Qualquer ataque De qualquer coisa No Battlefield 4 já também tem tudo No Battlefield 3 também Tem tudo No Battlefield 1, cara O jogo já tá quase acabando E eu não liberei tanta coisa ainda, velho Que meu Deus Então eu quis jogar hoje com vocês aqui Um pouquinho de médico Que é uma classe que eu, cara Não joguei mesmo, tá? No Battlefield 1 Que é o médico, tá, galera? Que é diferente de assalto Pra quem não conhece Battlefield 1 Que nem eu aí É isso aí O médico, ele usa as DMRs É como se fosse DMR Algumas automáticas e outras não Essa aqui, por exemplo, você tem que largar o dedo mesmo Isso aqui deixa até um pouco mais difícil E vamos que vamos, galera Essa classe No Battlefield 1 Eu ia te finalizar aqui, mas beleza Ela é um pouco complicada de se jogar, tá? Porque as balas Ó, vamos supor aqui, ó Ó Você viu como o meu primeiro tiro que eu mandei Mirando aqui foi lá dentro Ó Random Ballas Deviation Tô mirando aqui, ó Ai, calma aí, meu querido Deixa eu demonstrar aqui a parada aqui Depois você me mata O Random Ballas Deviation Nesses rifles aqui, velho É Prejudica muito a jogabilidade com eles Tá ligado? Então Por isso que é uma classe um pouco complicada de se jogar Um pouco tricky, né? E não é qualquer um que joga isso aqui, não, velho O JB, por exemplo É um cara que, mano Não se dá bem mesmo jogando com isso aqui Ainda mais com essas armas aqui Que você tem que largar o dedo Ao invés de só segurar Tô dando pré-file ali, velho O cara não dá cara, beleza Tem cara aqui nessa casa do lado Vamos tacar aquela granadinha Ai Não adianta Você viu que eu tava mirando na cabeça desse maluco Os tiros não acertam Entendeu? Devido ao Random Ballas Deviation Pode ser que acerte, pode ser que não Não é que não acerta Tá ligado? Ó, tá vendo? Vocês entenderam? Vocês viram isso agora? Esse é o maior problema Desse jogo Um dos maiores, na minha opinião Tem tiro que acerta Tem tiro que não acerta Tá ligado? Um dos maiores problemas do Battlefield Mas na minha opinião É o Random Ballas Deviation Se não o maior, velho É... E é por isso que eu nunca trouxe muito essa classe Entendeu? Mas vamos que vamos Brincar um pouquinho aqui Vamos ver o que vocês conseguem arrumar E eu tô travando no que aqui, velho? Não sei Vamos subir aqui Daqui a gente vai fazer um pull E vai pegar esses caras que estão aqui dentro Eu acho Se eles deixarem Vamos ver Ó O cara já entrou aqui já, velho Nem deixa eu fazer meu avanço Tem um aqui também Eu sinto que no Battlefield 1 Jogando com essas armas Eu não preciso nem... Como que é? Eu não preciso nem mirar Eu posso jogar no Refire Vamos trocar então aqui Vamos colocar... Eu tinha pego uma Que ela é muito imprecisa, galera É essa aqui, ó Quer ver só? De varredura Essa aqui Ela é muito imprecisa Mas a bichinha Atira automático Então assim Se você for rushar com ela, velho Ela Você segura o dedo, entendeu? Você não precisa ficar clicando, clicando, clicando Isso ajuda bastante Vamos pra brava aqui Vamos ver se a gente consegue avançar Tá Dei aquela olhada Vamos ver se dá pra tirar a máscara Tem um cara ali em cima? Tem Dá a carinha Meu Deus Calma Eu sinto no Battlefield 1 isso, tá ligado? É a sensação que eu tenho Porque se eu mirar Não vai fazer tanta diferença Depende da distância Mas de perto, na moral, velho Vamos tentar rápido aqui Ah, deu mole O cara apareceu na hora, velho Caralho, também tá difícil de acertar, velho Ai, meu Deus Se eu morrer, por quê? O médico tá perto, mas não vai rever, velho Duvido Ela acho que vai Acho que vai, hein Spire vai Pisou no meu corpo de novo, ó Tá pisando Tá pisando em mim Valeu Olha o cara aí, mané Meu Deus Ele botou aqui no fantasma, mané Calma Nem vi Beleza Quatro metros de mim Morreu Mataram ele Vai me rever Graças a Deus Meu brother Obrigado Não vou esquecer Estamos com a nossa mascarazinha aqui de gás Então Tipo pariu a cantar Vai vir mais Tá vindo ali, ó Morreu já, eu acho Morreu nada Tem aqui, ó Ai, ferrou Calma Camperar um pouco, né Tá rilando Calma, muita paciência É isso que eu falo Então, assim A classe médica é uma classe no Battlefield 1 Que eu acho certa Uma coisa que eu acho da hora É uma classe pra você jogar recuado Tá? Não é uma classe pra você avançar Que nem um assalto do Battlefield 3 Battlefield 4, etc Que você bota uma EK e avança, tá ligado Eu acho isso errado Eu acho que o médico realmente tem que ser uma classe Pra jogar recuado, tá ligado Pra você dar um suporte pro teu time Não é uma classe de avanço Pelo menos é a minha opinião, claro Ah, calma, guys Agora complicou Eu não sei nem onde eu tô mais Nossa, que cerada O que eu tô fazendo, velho Meu Deus do céu Não era nem isso que eu queria fazer Mas subiu Beleza Então, assim Eu acho isso muito bacana É isso aí, velho É uma classe Pra você jogar no meio da treta ali Da brincadeira e tal Mas um pouco mais recuado Com um pouco mais ali E como eles colocaram vocês pra jogarem Você pra jogar com DMRs, né Vamos dizer assim, né Ó Ela Ela Você acaba sendo obrigado A jogar um pouco mais recuado Não podendo avançar tanto Você até pode Você pode avançar Você vai pegar esse sentinelo aqui Ah É nóis Valeu Eu gosto muito desse aqui Da LMG O bichinho é O segredo dessa arma aqui É o seguinte, galera É você atirar sem parar Acredita se quiser, ó Se liga só O segredo é esse, ó Atira sem parar Ó Os primeiros tiros você vai ver Que vai abrir muito Mas não dá boas coisas aqui não Isso aqui é pra tirar legal mesmo Largar o dedo, ó O segredo dele é isso aqui Largar o dedo, maluco Meu amigo Meu amigo Meu amigo Que limpa, galera Meu Deus do céu Vem vindo, vem vindo Mais alguém, mais alguém Mais alguém Cara, essas coisas aqui Isso aqui não vai ter mais no BF5 Se eu não me engano Já era Ou não Ah, GG Rap, realmente estava muito ferrado Mas fizemos uma limpa Meu Deus do céu Meu Deus do céu 23 barra 2, galera Meu Deus do céu, velho Esse kit é muito bom, velho Esse sentinela aí Você faz uma limpa, velho Um cara sozinho, você viu Faz uma limpa Seu time quiser avançar, mano É só avançar Não sei se meu time avançou ali Mas, mano Era só avançar, velho Na moral Se fosse todo mundo pôr eu sozinho Vocês viram quanto caramba, velho Vem Vem com o pai Vem com o pai Que o pai está aqui pra isso mesmo Vambora O pai está aqui pra isso Linda, linda, linda Muito bom, muito bom Esse aqui ele ia passar ali Já mantive o pré-fire Passou não Ah, tomei nas costas, velho Nem sei de quem Alguém vai reviver? Tem nem médico perto Deixa quieto Deveria ter rushado ele não Muito bom, muito bom Muito bom Eita, pô Tá bugando aqui Que isso? O que tá fazendo? Quero isso aqui, quero isso aqui Não sei que aconteceu não Mas você nos traz ainda, tá ligado? Ou foi? Ou não Não sei Calma Vamos avançar por aqui Então é isso aí, cara Essa classe aqui É uma classe Você joga um pouco mais recuado É uma classe que eu infelizmente Não joguei muito Ó, uma classe Isso aqui é devido ao Battlefield O próprio Battlefield 1 mesmo Ficar mais longe Você não adianta Você tem que Tem que ser assim, velho Ó, o cavalinho a gente já consegue Aí a gente consegue brincar Porque o cavalinho é grande, né? Aí dá pra acertar ele legal Matei o cavalo Não era pra matar o cavalo Coitado Eu ganhei um ponto pra matar o cavalo Tinha que perder ponto, velho Que maldade, velho Tem que matar um animal de cima Não um animal de baixo Um animal com a montada do animal Beleza Calma Calma Vamos fazer um reconhecimento aqui Eu tô uma bala de sniper já já Provavelmente Mas tá tranquilo Eita, pô Caiu Ai, 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 vai que dá Vai que dá, vai que dá Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio Confiei, eu confiei Confiei, consegui Beleza Match quitei Vem, vem, entra aí Não, não, não Queima não, queima não, mané Queima o JP só não Maldade, maldade Queima o JP só não Ô, viado Susto Tá queimando também? Corre aí, corre aí, mané Corre aí Tem cara aqui, né? Tem um tanque aqui Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, ferrou Tomando um jimutu Nossa senhora É muita coisa, velho É muita coisa ao mesmo tempo Nem o J. Bilson, mano Pra aguentar isso aqui Calma Calma Tem que respirar um pouco primeiro E manter o posicionamento É assim que se faz no Battlefield No Battlefield você ganha posicionamento assim, velho Nesses mapas, pelo menos É tentando avançar na cara e na coragem, velho BPM era isso aqui o tempo todo, velho É avançar tomando bala Se curando, se escondendo Avançando Seu time vai matando E ganhando posicionamento dentro Ganhando terreno Isso aqui não vai dar muito certo de fazer, não Deixa quieto Foi mal, meu brother 6 metros aí, tá longe Não parece não, mas tá longe pra caralho, velho Agora eu entendo como é sem o match Que os caras falam Pô, o cara tá pisando em mim, mano Não me revive 4 metros Me revive aí, velho É, não é fácil mesmo, não, velho Ah Perdi, perdi, perdi Perdi de bobeira agora Ah, 5 metros Pô, tá pisando em mim Me revive, velho É verdade, velho Agora, agora Agora deu pra entender mais ou menos Como que funciona aqui, galera Deu pra entender Mas aí, ó, a gente, porra, avançamos Na cara e na coragem, velho Vambora Entendeu? Forçamos na marra E conseguimos tomar a blavo Já ia falar blavo, velho Cebolinha E vambora, mano Esse mapa aqui é um mapa, assim Muito, muito mal feito, na minha opinião Muito mal feito Eu não gosto desse mapa, não Mas assim, dá pra ter uma treta legal? Dá A galera gosta desse mapa por quê? Porque é treta Mas na verdade é um mapa mal feito Essa é a verdade Tá de 12 Tá de 12 12 a gente tem que dançar Quando o cara tá de 12 a gente tem que... Ah, tem que ir correndo o cara Eu tinha visto... Ih, não Esse aí foi outro Eu tinha visto o cara que tava ali dentro Com 12... Pra matar a cara de 12 Você tem que ser bailarino, velho Tem que ser bailarino Você não pode ser... Não pode ficar dando um piquezinho, carazinha não Senão te dá uma só 12 você tem que ser bailarino Dança, sobe, desce, sobe Pra pra trás, pra frente Pra um lado, pro outro Tem que ser de braudinho Bailarino Ih, volta aqui Volta aqui Eu vou matar aquele médico lá Daqui mesmo, ó Vamos, vai demorar um pouquinho Mas vamos conseguir Cadê ele Ah, tá atrás de parede Não é possível Não é possível que o random bullet Tá me trollando nesse nível Ah, sabia Ó, ó O'Brien Não matou, velho Que isso Tava até rindo já Ai, velho Calma, tô mal Eles viram já Vamos na frente Tá aí dentro O cara tava ali Eu acho O bicho não tá mais Calma, JTB Muita paciência Pega na bunda Pega tudo na bunda Pega tudo na bunda Tudo de bundão Vamos pro combate Seringuinha Seringuinha dos deuses Segura aqui, ó Ah, maluco, já vi Pegar de bunda Rapaz Me travou, velho Impediu a minha kill Ia meter um Bagulhão na coluna vertebral dele Cuidado, cuidado Tanquezão Pega a cor do outro lado Bora Senão o tanquezão Vai ferrar com nós Os caras tão avançando ou não? Tá atirando em quem, meu querido? O que que é isso? Tem gente aí? Ai Trenzão também não tá de bobeira não Trenzão da sacanagem Ai, corre, corre, corre Tô tomando de onde, mano? Tô perdido, guys Ai, meu Deus Morteiro explodindo na cabeça Ah, pô, pelo amor de Deus, cara Eu tô tomando tiro Não sei de onde, mano Vem, JTB, vem, JTB Caralho, JTB Como é que tá, meu parceiro? Tá com ele D, esse? Vambora Deixa eu ver Vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui Ai, fica complicado Porque ele lá não vai nem tentar atirar, ó Vamos ver, ó Só roubo pra mostrar, ó Nem adianta, véi Não dá Não dá mesmo Salvar, véi Vou tentar, pelo menos Calma aí, tô indo Ah, não deu, viado Porra, você morreu debaixo do tanque, véi Se não te salvar, vai na moral, mano Segura Avança agora Não, aqui do lado tem dois Três Calma, segura Em cima Calma Lá do outro lado Aqui agora eu vou pegar uma galera, hein Esse pá Calma Ai Das costas? Como assim? Como que eu tô meio das costas, véi? Entendi agora De onde? Tem cara aí na frente aí, véi O bar vai ser nosso Não vem com esse papo não Vai ser nosso, rapá Aqui, ó Ah, viado Tava no cantinho ali, ó Que safado Camper Meu Deus do céu O que você tá fazendo aí, meu querido? Sabia que ele tava aqui Mas eu não sabia que ele ia estar desse jeito, véi Camperando esperando a gente passar pra matar pelas costas Mas beleza Na sujeira Muito bom, muito bom Isso aí, velho Basicamente é isso aí, galera Ó Não sei quanto tempo tá dando de vídeo Mas eu já vou fazer na finalização aqui Ahn A parte já tá acabando mesmo São 730 tickets pra gente aqui Depende Se tá acabando vai depender de como que a gente vai ficar aqui Ah, era pra ter revido eles por primeiro Volta os dois aí, segura aí, ó Não sei se a gente já volta com 100 Se tem que segurar igual no Battlefield 4 Não sei, cara Que vergonha, né, véi Não, vou fazer essa Vou fazer isso não Vou fazer essa maldade ou não Vai, tá vendo? É assim que se faz, ó Não é maldade, né, mano Revive o cara Meio que usei ele Usei Usei de bait? Usei Usei, mas porra Não deixei o cara morrer, tá ligado? É vacilo Você reviveu o cara Pro cara morrer de novo é vacilo Mas você usar ele de bait Você, porra Você pelo menos Não deixar ele morrer Aí até vai, tá ligado? Opa Beleza Naquele rilado aqui Beleza, bacana Isso aqui é assim mesmo Se o cara tiver longe Você dá uns tiros e reza Não é que é certo, ó Pai nosso Não dá pra te rever aí não, meu brother Desculpa Ou dá Calma aí, vou tentar Na moral, vou tentar Vai dar merda isso aqui, Zabé Não vai não Calma aí, esquece Calma Calma Vamos agarrar aqui Vamos grudar aqui Calma Isso aqui é um team player Meu Deus do céu Isso aqui é um time joga Segura Magic kit pra você, meu brother Magic kit pra mim também Meu Deus do céu Morri Puta que me pariu Cadê que alguém vai reviver? Sete metros Pisando em mim Vai, ó, 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 ó Três, dois, um Ó, o cara do meu squad vai me salvar Aí é muito brother Meu Deus do céu God demais Vai, 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 vai Muito God, muito God Vamos embora, Xabé Volta tudo, moleque Volta tudo Se você tá... Tua visão tá turva Tá bêbado Desce aqui, ó Cadê? Boa Tranquilidade Alpha é deles Não tem nem como tomar essa Alpha aí, velho O bagulho é segurar essas flags aqui Acabou, mano 816 tickets E é isso aí Se vocês ainda também não conhecem os patrocinadores do canal, velho PC Turbo Estúdio PC Dá aquela conferida aí, ó Que vai tá na descrição PC Turbo é pra caso você queira montar o teu PC, meu brother Tá afim de montar um PC? Comprar as peças, montar teu PC Você manja de montar PC e tá afim de montar um PC? Vai na PC Turbo lá, ó Confere lá As peças lá Placa de vídeo Pra você tá adorando aquele piquinho Compra e monta teu PC boladão, beleza? Isso aí Se você já quer comprar teu PCzinho montado Se não quer ter trabalho Ah, vamos comprar o PC Chegar em casa, ligar e jogar Igual o console, velho Ligou Jogou Aí Estúdio PC é a sua pedida Também tá na descrição aí Você pode conferir E é nóis, velho 867 tickets Esse aqui vai... Ó, os caras conseguiram tomar Alpha, velho Por isso que deu uma travada aqui Vamos ver Eu não vou cair Eu não vou, né? Vamos montar Pronto Fechou Vamos defender aqui Ajudar aqui Ai, que tanque ali É impressão minha Ó, o cara tá aqui mesmo, velho Meu Deus do céu Que cara sujo, velho Meu amigo do céu Muito sujo Muito imundo Mas beleza, tá certo Tem que ser sujo mesmo Esse jogo aqui Sujeira é o que faz você ganhar Vou nascer de novo no mesmo carrinho Calma Só que dessa vez Eu vou fazer um pouco diferente aqui Ah Volta pro carrinho Por favor, velho Pra me dar spawn Filho da puta, velho Acabou com meus spawns Vou ter que nascer no tanque Fina puta que pariu E correr tudo Pô, podia ficar no carrinho Mais dois segundos, velho Maldade Olha esse maluco aqui, ó Tá meio longe Ó, tá aqui na frente também Calma Não me empurra não, viado Vai me empurrar pra cima do cara aqui, velho Isso daqui a gente pega assim, ó Ah, mano Meu Deus do céu O que você tá fazendo aí, seu camper? Calma, JTB Não, não, não Até não dá race Que você é mais camper Do que todos esses caras juntos aí, velho Pelo amor de Deus Não seja, não seja cuzão Você é mais camper Do que todo mundo junto aí Junta tudo, não dá você Mais camper que esse Do que você é impossível Vambora, JTB Calma É porque eu só quero avançar pra flag Mas o cara não deixa, velho Calma Opa Para, para Ah, mas quer saber Vou pegar meu pontinho aqui na moral Na disciplina Vou ficar aqui mesmo, velho Pai nosso Que está no céu Tem que ser assim, velho É assim que se joga Com essa arma aqui Calma Caralho, eu quero Só essa flag Só os pontos da flag Caralho, porra 1300 pontos pra tomar uma flag, velho Sempre foi assim no Battlefield 1 Ou eu que tô viajando Que isso, velho Esse jogo aqui é pra você tomar Team player Opa Beleza, meu brother Opa Você também Ah, ia pegar É isso aí, galera Muito obrigado a todos Que assistiram aquele abraço E Uê Opa 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 Opa